Eu virei babá por um dia no Minecraft, nesse vídeo eu tive que cuidar do bebê dos mobs do jogo Tive que fazer mamadeira, dar banho, levar pra passear e até mesmo botar pra dormir E ficou muito engraçado, espero que vocês gostem do vídeo, então deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo cuidar desse bebê Beleza pessoal, já tô preparado pro meu primeiro dia de babá no Minecraft Cara, eu tô muito ansioso porque eu nunca fui uma babá e essa vai ser a primeira vez E mas rapaz, tem uma vaca na casa que eu vou? Você é louco hein vaca, vai ter alguma coisa no correio, será? Eita, nossa, caramba, olha isso, a caixa de correio abre, olha que legal, consigo dar presente pra galera, mano, que massa E bom galera, essa é a casa que a gente vai ficar, beleza? Vamos destravar ela aqui, nice, tamo abrindo aqui, desbloqueamos a casa E cara, é o seguinte galera, a gente tem esse shulker aqui, que é alguns itens que me deram pra poder cuidar do bebê, beleza? Bora entrar aqui na casa, mano, olha só, eita, tem uma dispensa aqui galera Galera tá guardando recurso aqui hein, caramba, casa bonitona Mas galera, sabe que não é isso que interessa né, o que interessa é isso aqui ó, vou até colocar esse homem aqui nesse sofá Olha só, eita não, o que é isso? Ué, vai nascer? Ué? Eu não acredito nisso mano Olha esse nenê, nenê? Caramba mano, rapaz ele tá triste? Não filho, fica triste não, calma, calma Ah, deixa eu pensar, rimar o babá, rimar o babá ó, vou colocar isso aqui ó Isso aqui pessoal, são alguns itens que eu vou usar pra poder cuidar dele, beleza? É, ele será, é ó, chupeta, fralda, o que é esse presente? Dormiu? Ah, ele quer dormir? Pera aí fi, vou pegar o seco, como é que... Ih, peguei? Deixa eu ver? Ah não, vai cagar mano Olha isso Rapaz, sou um pai mesmo, filho, sou um pai Vou pegar então aqui pessoal, algumas coisas principais que eu imagino que ele vai usar né Essas picareta aqui, eu não vou dar uma picareta pra um bebê né Ó galera, vamos fazer o seguinte ó, a gente tem que arrumar a cama dele Então vamos vir aqui no armário, certo? E vamos aqui pegar então aqui ó, toalha, chupeta a gente já tem A gente precisa colocar primeiro, arrumar o berço Vamos arrumar esse berço aqui ó, e vou colocar ele pra dormir ó Deitou fi? Ué? Ah, quer chupeta? Você quer uma chupeta? Tô, tô a chupeta fi Agora sim Caraca mano, olha isso aqui não galera, olha que cena linda, não, olha que cena linda Ai mano, esse é o melhor vídeo de todos mano Caramba, então eu vou deixar ele dormindo aqui pessoal, vamos fazer o seguinte Eu sei que eu posso vir aqui ó, tem um leite, tem leite por aqui será? Aqui leite, a gente pode pessoal preparar uma mamadeira pro nosso filho, pro nosso filho não Pro nosso bebê enquanto ele dorme galera ó, tem aqui ó, boa Vou pegar aqui essas aqui, essas bagas doces E eu vou preparar uma mamadeira pra ele que eu tenho certeza galera, certeza Que o homem vai acordar com fome Olha que da hora mano, meu Deus, tô botando no liquidificador véi Aí vamos botar aqui na mamadeira Colocamos, e beleza, pegamos aqui Vamos dar uma olhada pra ver se ele acordou Rapaz, ele tá dormindo ainda, mano, perfeito Porque agora galera, a gente vai fazer aqui ó, vamos fazer comida Ó, onde tem batata por aqui ó, batata Ah, provavelmente o nosso shulker deve ter galera Aqui ó, vamos colocar uma batata aqui Tem leite? Tem mais leite? Eu lembro que tinha mais leite Leite, boa Aí, nice caramba, eu tô me divertindo muito com isso aqui véi Tinha uma beterraba aqui, não tinha? Nossa, tô chique Ô, ô, ser pai é difícil hein Tá maluco hein Aí ó, boa Caraca, que massa Tá, vamos amassar isso aqui Botar no micro-ondas E agora vai hein galera Rapaz, o homem tá dormindo ainda galera Dá tempo, dá tempo Ó, beleza Peguei aqui ó, boa Já tô com comida tudo pronto galera É só esperar ele acordar agora O bom que eu tinha esse presente aqui ó Eu vou deixar lá na frente esse presente véi Será que a gente ganha alguma coisa por deixar esse presente? É, vou colocar Ah não, é dinheiro Ah tá, entendi Achei que eu podia mandar presente Mas não, não, beleza, beleza Ah, consigo subir? Nem eu sabia que a casa tinha dois andares véi Olha, caramba Que da hora Tem um negócio de lavar roupa aqui Mano, tem muita coisa Olha isso aqui galera Olha pra dar banho nele Caraca Mano, massa demais Vou esperar ele acordar Ô meu filho Perdoou Você acordou? Ô filho Você dormiu? Eita, já subiu no meu colo filho Você é louco hein Aí boa Vou te colocar então aqui no chão ó Aí ó Boa Que 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 é isso? Oxi Você cagou no chão? Cara, loucura velho Calma aí Deixa eu te deixar aqui Na real, vem aqui comigo Vem aqui comigo Eu vou fazer o seguinte cara Eu vou lavar a sua roupa aqui Que eu sei que tinha umas máquinas de lavar aqui em cima Pera aí, era pra cá? Era aqui ó Eu vou lavar a sua roupa aqui ó Porque filho, vou falar pra você Você tá fedendo demais moço Tá maluco velho Ó, você tá mais ou menos feliz Mas o que que você quer velho? Você quer brincar? O que que eu posso fazer pra te fazer feliz ó Vou te dar uma mamadeira? Você quer uma mamadeira? Não, não, não Eu tava bebendo só mamadeira Não, perdoa Pera aí, vem cá Vem cá Vamos ver o que a gente pode fazer ó Pera aí que acabou a roupa aqui ó Aí ó Roupa limpa bebezão Roupa limpa Roupa galera, boa E bora então mano Dar um banho nesse bebê Que ele tá precisando hein Ô bebê, tô sentindo um odor Pera aí Aí ó Ó que coisa linda Fica aqui agora filho Você vai tomar um banho agora Você vai tomar um banho Pai, ele não quer tomar banho Ele quer trocar de fralda Tá, vamos trocar essa fralda aí filho Aí, fraldona Tá mais feliz filho? O que que ele quer? Você tá meio enjoado filho Mas o que que eu faço agora pra você? Aqui, pera aí Pera aí que tem umas linhas aqui ó O que eu faço com essas linhas? Ah, agora eu vou fazer um couro Será que eu vou fazer um brinquedo pra ele? Nossa, que da hora mano Ó, vamos costurar aqui um brinquedo Boa Cores né, preciso de cores Aí, boa Aí, fiz um rosa pra você Boa Aí, eu vou dar um boneco pra ele agora Mas, filho, você é louco hein Já cagou filho Ô, pelo amor do par De fazer sujeira filho Bom galera, é o seguinte Ele já quer dormir de novo velho Vou colocar ele aqui na cama Ô filho, tá na hora de você dormir mano Tá na hora de você dormir filho Você quer uma chupeta filho? Você quer uma chupeta? Calma aí, eu vou pegar uma chupeta pra você Que eu vou então pegar então essa chupeta Legal E agora eu vou dar pra você dormir Porque mano, hoje foi um dia cheio cara Foi muito bom hoje hein Boa noite filho, obrigado hein Galera, vocês não vão acreditar no que aconteceu Alguém tocou a campainha Ai meu Deus, você caiu Que isso? Meu Deus, meu Deus, meu Deus Calma aí, eu já explico pra vocês É isso aqui mesmo ó Galera, alguém tocou a campainha E deixou mais um bebê aqui com a gente velho Sim Ai meu Deus do céu Agora não são um São dois E um tá dormindo ali ó Deixa eu deixar isso aqui no chão O que você quer meu filho? Você quer uma mamadeira? Ah, sorte que eu já fiz bilhões de mamadeira aqui ó Toma uma mamadeira aqui Porque é o seguinte galera Enquanto o bebê tava ali dormindo Eu já tava arrumando toda a casa aqui ó Colocar mais roupa pra lavar Boa Ô filho, deixa eu ver você Você deu muita sorte velho Que aqui a gente tem bilhões de... Cê é louco hein A gente tem bilhões de quartos aqui Deixa eu varrer isso aqui E o outro já acordou Caramba velho Os irmãos Ô filho, bom dia Cê tá enjoado ainda Fih Meu Deus Peraí Será que eu consigo mudar a roupa de você também? Eu vou trocar agora Os dois Pra te cagar velho Os dois vão ser vermelhos Boa E eu vou ter que lavar essa roupa de novo né O que que é esse bronco? Meu Deus Você quer trocar a fralda Fih? Calma aí que eu vou pegar uma fralda pra você ó Eu queria usar velho É o... Vou dar um banho em vocês Mas vocês nunca querem tomar banho velho Aí troca... Esse marrom aí é o que? Esse marrom aí é o que? Cê é louco hein E você? Cê tá feliz comigo? Fih? Legal Calma aí Eu vou fazer o seguinte ó Vem aqui ó Eu não consigo pegar os dois Não Cê cagou Cê cagou daí de cima Fih? Cê é louco hein Vou fazer o seguinte Eu vou levar os dois lá pra baixo E a gente dá uma conversada lá Fechou? Vamos se conhecer velho Beleza Tá os dois aqui embaixo Ah você quer mamadeira velho? Não tem problema Pega aí ó Uma vitamina de cenoura E você Cê nunca fica feliz comigo Eu não te entendo meu querido Já quer dormir? Ah fi Se você quer dormir mano Quem sou eu pra discordar você? Tem uma chupeta Calma aí Vou pegar a chupeta pra você Chupeta E pode dormir meu amigo Tá boa noite tá bom? Dorme com Deus ó Deixa eu ver Eu fiz um boneco aqui Eu queria tanto dar esse boneco Pra um de vocês Mas vocês não querem velho Vamos dar um rolê mano Vamos dar um rolê Já sei Vamos dar um rolê velho Vamos dar um rolê aqui fora Aí ó Caramba aí meu Deus do céu Eu quero dar um rolê na praça com você Caramba Olha que legal Tem loja aqui Eu não sabia que tinha loja velho Vamos ver Ah aqui ele vende comida Beleza Deixa eu ver outra loja Quero ver o que as lojas vendem Ah aqui já vende Caramba aqui já vende todos os negócios direto Legal Você já comeu mesmo? Aqui a gente tem galera Vamos ver Tem outra loja que vende Exatamente Vende coisa de pelúcia Que legal Como eu tenho só um ursinho Eu vou comprar outro ursinho azul Pro outro Entendeu? Eu vou comprar esse do Vindicator aqui Porque eu achei bonitinho Vamos lá pra casa Mano Deixa eu só trocar sua Vem cá velho Vamos colocar você pra dormir Seu irmão já tá dormindo também Então é hora mano Deixa eu te deixar aqui em cima Tá desarrumado né Ai meu Deus do céu Calma aí Vou ter que trocar Eu vou aqui arrumar sua cama Boa Vou te deixar aqui em cima Vou te dar uma chupetinha mano Você vai dar uma dormida agora E cara Completei o meu dia de babá Nossa Ô galera Tô cansadão mano Mas foi muito divertido Muito engraçado esse dia de babá Eu me diverti bastante Espero que vocês tenham gostado E me contrata aí Eu vou te deixar aqui